Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu vou explicar para vocês o que é o DREX, a nova moeda virtual do real emitida pelo Banco Central. Acompanhe com a gente. Recentemente, o Banco Central do Brasil anunciou a criação de uma moeda digital, em outras palavras, o nosso real digital, e que se chamará DREX. Mas afinal, o que é isso? E é justamente essa questão da moeda digital do DREX que nós vamos discutir neste vídeo hoje. A primeira coisa que nós vamos falar é, mas afinal, o que significa DREX? Tenho certeza que para os mais antigos se lembraram do DREX, ou seja, do anti-herói do Guardiões da Galáxia da Marvel. Mas não, não tem nada a ver. E nós vamos falar especificamente o que significa cada uma das letrinhas que formam o DREX. Vamos lá. D, digital. R, de real. E, de eletrônico. E o X, justamente da conectividade de algo moderno e tecnológico. É só lembrar que até o Twitter resolveu virar X, ou seja, adotar a letra X como representação da modernidade. E, para o caso brasileiro, pode lembrar até mesmo e soar como Pix, terminando em X. Portanto, para deixar claro, o nome é DREX, em função daquilo que expliquei das letrinhas. Mas a grande questão é que nós estamos falando de uma moeda digital, no caso de um real digital, emitido pelo Banco Central. O DREX, ele poderá ser convertido em qualquer outra forma de pagamento que nós utilizamos no dia a dia. Por exemplo, o DREX poderá ser convertido em papel moeda, o nosso real, na forma física e vice-versa. Ou seja, garantindo que seja um sistema onde eu tenha interoperabilidade das transações. Uma vez que eu terei essa interoperabilidade entre o DREX, a moeda digital e os outros meios de pagamento, Mas qual vai ser a paridade? Basicamente, nós estamos falando que um DREX, um real digital, é equivalente a um real. Portanto, aqui tem uma questão importante. Apesar da paridade ser de um para um, eles vão ser contabilizados de forma separada. Ou seja, eu não vou poder somar o que eu tenho de DREX com o que eu tenho de real físico. Eles serão contabilizados de forma e maneiras separadas. O DREX estará disponível em uma carteira virtual dos bancos ou até mesmo de instituições financeiras. O mais interessante é que nós estamos falando de uma moeda despersonalizada. Você não vai mais pagar uma pessoa. Você vai pagar um contrato que está registrado em blockchain. Porém, para fazer a conversão e ter acesso ao recurso na modalidade desejada, será necessário ter algo denominado de tokenização. Mas afinal, o que é tokenização? Basicamente, o cliente irá depositar numa carteira os seus reais, que serão convertidos, através de um processo de tokenização, em DREX. Vamos olhar mais essa questão. Quando nós vamos depositar esses reais, por exemplo, numa carteira, eu irei depositá-los numa carteira virtual. Essa carteira virtual, o mais interessante de tudo isso, é que ela poderá ser utilizada para fazer pagamentos pré-programados. Ou seja, uma moeda digital com programação. Algumas pessoas estão confundindo o DREX com o PIX. Aliás, o DREX é o primo do PIX, mas são coisas totalmente diferentes. Quando nós olhamos hoje, basicamente, para que é que nós utilizamos o PIX? Para fazer transações rápidas, instantâneas e de valores relativamente menores, de valores mais baixos. Por outro lado, o DREX, por ser equivalente em reais, ele poderá ser utilizado para transações em valores maiores. Por exemplo, a aquisição de um imóvel, de um carro. Consequentemente, tendo a tal da pré-programação, efetuando o planejamento para aquela aquisição e sendo registrado no sistema de blockchain. Portanto, para deixar bem claro essa diferença, o PIX, nós estamos falando de pagamento e transferências instantâneas. Enquanto o DREX é uma moeda digital emitida pelo Banco Central, utilizada para pagamento de valores maiores em operações pré-programadas, que serão registradas em plataforma blockchain e fazendo uma operação de tokenização. Peraí, Haroldo, eu já estava confundindo o DREX com o PIX. Agora você fala de blockchain, então o DREX é uma criptomoeda? Peraí, vamos falar sobre isso. Ponto importante, o DREX não é uma criptomoeda, apesar dele ser registrado em blockchain, o que pode causar esta confusão que é algo comum com as demais criptomoedas. Mas por que o DREX não é uma criptomoeda? Primeiro, o DREX tem uma emissão centralizada e controlada pelo Banco Central. Diferente das criptomoedas que têm uma emissão descentralizada e privada e não por um banco oficial, tal como o Banco Central. Além disso, as criptomoedas funcionam como um ativo, consequentemente o seu valor, o seu preço é determinado pela interação entre oferta e demanda. Por isso que nós observamos tanta volatilidade, diferentemente do DREX, que estará diretamente ligado ao comportamento do real. Desta forma, o DREX é totalmente controlado pelo Banco Central e funcionará como uma moeda oficial do país, ou seja, a nossa moeda digital. Diferentemente das criptomoedas, que não necessariamente são obrigatórias e passíveis de aceitação por uma instituição financeira. Vocês perceberam que nós comentamos aqui vários termos, blockchain, tokenização. O mais importante do que nós estamos dizendo é que o DREX será uma moeda de atacado e não de varejo. Ou seja, uma moeda digital garantindo velocidade nas transações, redução justamente da moeda física, garantindo, além de tudo, segurança nos processos. Portanto, pessoal, se você ficou curioso, acompanhe o desenvolvimento do DREX. Ele já está em fase piloto com alguns bancos e deve iniciar a sua operação ao final de 2024. Essa é mais uma iniciativa do Banco Central do Brasil. Eu peço que vocês acompanhem e que também nós vamos discutir aqui no canal. That's all folks, isso é tudo pessoal. Se você gostou, curtiu, não deixe de deixar o seu like e nos curtir nas redes sociais. Valeu! Tchau!